O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater quatro grandes incêndios nos últimos dias, aqui em Goiânia e região metropolitana. Se comparado ao ano passado, um aumento que chama a atenção. De janeiro a agosto de 2021, foram registrados 2.211 incêndios em áreas urbanas. Já esse ano, foram 2.532 registros. O que fica nesse momento é o alerta para que as pessoas trabalhem a prevenção. E sigam as dicas de segurança. Não façam sobrecarga na tomada, não brinquem principalmente com a cozinha, no caso de residências. A questão de vela é muito importante colocar em recipiente apropriado, longe de qualquer material combustível. Houve registro de incêndio em um bar no setor marista, em um depósito de carros apreendidos em Aparecida de Goiânia. A casa de uma família foi destruída também em Aparecida e um incêndio causou grandes prejuízos em uma fábrica de tendas no setor Cidade Jardim. O fogo começou no galpão do local e tomou grandes proporções, atingindo também um caminhão da empresa. Uma parte da estrutura da cobertura caiu, impedindo que os equipamentos fossem retirados, o que dificultou o combate ao fogo. Por isso, depois de tantas horas, o trabalho ainda não terminou. Desde que os bombeiros foram acionados na madrugada de domingo, eles ainda não deixaram a fábrica de tendas. As equipes estão revezando o trabalho de rescaldo a cada 24 horas e só vão sair daqui quando todo o material for retirado ou quando a fumaça acabar. O que causou os incêndios? Só a perícia da polícia, técnico-científica, pode responder. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria dos incêndios pode ser evitada com simples cuidados. Se você vai sair de casa, desligue todas as tomadas. Se você vai mexer com o fogão, não abandone, não saia por nenhum instante. Seja atento o tempo inteiro, não deixe que crianças se aproximem dessa região. Se você tem materiais inflamáveis em casa, mantenha em locais arejados e longe do acesso de crianças. E que também estejam muito longe de qualquer ponto de fogo, qualquer local que se aqueça, qualquer local que possa gerar alguma faísca e iniciar um incêndio. Todo cuidado é pouco e, nos casos de empresas, é preciso ficar atento ao alto de vistoria dos bombeiros. É importante que cada proprietário faça a vistoria do corpo de bombeiro, atenda às exigências que são especificadas em normas técnicas e, principalmente, mantenham todos os equipamentos de segurança funcionando. É muito comum e recorrente as pessoas saírem do estabelecimento após fecharem e deixarem alguma coisa funcionando, alguma coisa sem o devido cuidado e isso acaba gerando incêndio.